Música Seu pai sempre dizia que eu era um cabói vagabundo Por isso eu trabalhava contigo e apenas os segundos Estou no esquinar e ainda me deu Tudo que já me deu Mas tem um mundo mais que um dia que você deixou Que nunca consome agora, eu sou, e tenho no seu pé Mas tem Deus tem o valor de Deus sem poder andar Aquele medo é que eu era, que não podia comigo Hoje você tem orgulho e você, um dia que você amaria Você tem o tempo e tempo de ligar comigo Dizia que eu era um cabói vagabundo nos Estados Unidos Jogava as minhas portas, eu sou, e se for as portas, eu sei Meu chapéu, ponte, surra, ponte, surra, ponte, surra Seu pai sempre dizia que eu era um cabói vagabundo Porque só trabalhava contigo e apenas os segundos Estou no esquinar e ainda me deu Tudo que já me deu Mas tem um mundo mais que um dia que você deixou Que nunca consome agora, eu sou, e tenho no seu pé Mas tem um Deus tem o valor de Deus sem poder andar Aquele medo é que eu era, que não podia comigo Porque você tem orgulho e eu estou O que é o seu marido Aquele nada que eu era Que não podia comigo Hoje eu sempre eu pude dizer O que é o seu marido